carta do youtube você lembra do seu primeiro inscrito do centésimo e do milésimo inscrito provavelmente sim e pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito 100 mil seus fãs podem ter encontrado você quando fazia uma pesquisa no youtube ouvindo algum amigo falar de você ou seu conteúdo foi recomendado para eles não importa como eles chegaram no seu canal os quantificaram e os números aumentaram por causa da sua narrativa incrível e da animação do público em fazer parte da comunidade que você estabeleceu estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade temos orgulho de presentear você com o prêmio prata para criadores como reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos parabéns sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade e também sabemos que seus fãs estão ansiosos para interagir com você e se divertir ainda mais com sua dedicação e criatividade continue criando continue aproximando as pessoas mal podemos esperar para ver o que você fará estamos aqui para apoiar você nessa jornada e quem sabe quando você chegar ao milésimo inscrito talvez a gente envia uma mensagem para você perguntando você lembra do seu inscrito número 100 mil atenciosamente susan se o do youtube oi meninas e meninos meu deus do céu quem fala aqui com você é ana peles e hoje é um vídeo especial como você pode ver aí um pouco da nossa trajetória aqui no youtube de muita gravação de muito conteúdo para vocês gente para mim é um momento especial poder dizer que agora eu tenho uma placa de prata do youtube o que isso significa né você deve estar pensando o que é que isso significa significa a placa de prata do youtube é para quem alcança 100 mil inscritos é isso mesmo a partir da hora que você alcança esses 100 mil inscritos você tem direito a essa placa esse reconhecimento aqui do youtube e outro detalhe né o nosso canal já é monetizado o que significa que o youtube também já nos pagam né pelos conteúdos que é colocado aqui pra que isso né pra manter aqui a gente de pé trazendo conteúdo informação pra vocês gente eu tô super emocionada né porque não é fácil tá aqui gravando conteúdo às vezes a gente tá com dor de cabeça às vezes a gente não tá muito bem às vezes a rapaz é luta eu comecei aqui no youtube né num período em que eu queria mostrar para as minhas clientes o que eu fazia então eu não tinha ideia né do poder da plataforma do youtube então hoje está aqui de forma consciente trazendo para vocês conteúdo não tem preço a minha palavra é gratidão primeiramente a deus que me manteve de pé para chegar até aqui e gratidão a você que clica que compartilha que comenta que aperta no gostei para o youtube entender que nosso conteúdo é relevante gente olha só essa placa maravilhosa a gente que vem de uma vida de poucos reconhecimentos poder trazer para vocês aqui essa placa é muito emocionante quantas de vocês estão aí do outro lado que também está no canal de vocês ou que ainda pretende começar mas que ouviram ai meu deus blogueirinha e que ela é isso que ela é aquilo e que quer se aparecer meu amor você tem que aparecer mesmo aparecer para trazer conteúdo para as pessoas aparecer para ganhar dinheiro aparecer porque você é maravilhosa e porque dentro de você existe um conteúdo que só você pode dar então é muito importante você que tá aí do outro lado não desistir imagine eu na comunidade uma pessoa que nem entendia muito de comunicação poder tá aqui na internet trazendo conteúdo ensinando a vocês não tem preço se você aprendeu alguma coisa comigo qualquer coisa que seja aqui no nosso canal por favor escreve aí no comentário ana aprendi a fazer trança aprendi isso aprendi aquilo escreve aqui no comentário que eu vou ter muito prazer né de poder ouvir vocês e poder fazer ainda mais se você tem sugestão de conteúdo também coloca aqui embaixo o nosso canal é direcionado a você que tem cabelo crespo cacheado você que quer colocar o aplique que a técnica enrolada 3d que proporciona isso você isso mesmo você que não sabe o que fazer com o seu cabelo você que acha que seu seu cabelo é um problema nós temos a solução você que tem problema de autoestima você que quer empreender através da linha de cosméticos o nosso canal tá aqui para atender você com muita informação então gente antes que eu borre a maquiagem de emoção eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por estar aqui com esses conteúdos compartilhando e curtindo então essa placa não é só minha não tá essa placa é nossa então para mim ai é muita alegria muito obrigada com ela não eu Uhul!